Olá queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo. Bom dia a todos. Final do mês agora, né galera? Dia 31. Me acordei quase agora. Deixei alguns vídeos programados para vocês aí, beleza? Que hoje eu estou no corre também. Galera, antes de falar sobre esse assunto, tem a nossa loja de parceira aqui. Nosso amigo Anderson, da loja RJR Importado. Link do WhatsApp aqui para vocês. Na descrição aí, mostrando para vocês. E o nosso patrocinador também, Lucas. Todas as duas lojas patrocinadoras do canal. Beleza, galera? Precisa de qualquer conteúdo eletrônico. Pode ter certeza que com eles tem, tá galera? Queridos, vamos falar sobre esse tema aqui. Eu quero preparar vocês para depois você não ter um troço aí. Eu sei que não é todos, tá galera? Estou brincando. Mas tem gente que gosta muito de televisão. E quando tem instabilidade, a galera fica... Ah, meu Deus, não sei o que fazer e tal. Entendeu, galera? E... A gente sabe que essa época agora, a gente já está acostumado, calejado disso já. A gente sabe que estamos na época da Copa do Mundo, não é isso? Vai entrar em junho agora. E a gente já está sofrendo com instabilidade, galera. Marcas caindo. Streaming caindo. Entendeu, galera? A UniTV, que foi uma das TV Boxes que eu até falei ontem sobre ela, não foi? Sobre a questão de qualidade de imagem e tal. Agora, realmente, para ser bem sincero com vocês, ela está tendo uma estabilidade gigantesca. Eu não vou mentir. Vocês têm aí, vocês sabem. É erro disso, erro daquilo. Entrei em contato, eu tenho aqui. Entrei em contato com eles pela mensagem que aparece ali para você entrar em contato pelo gmail.com. Ele tem em contato com eles por e-mail e, mesmo assim, a mesma informa que estava sofrendo muitas estabilidades e pediu para que a gente aguardasse. Nessa época de Copa do Mundo, galera, geralmente sempre tem operação tecnológica, tanto de operadora como de mais órgãos que são feitos realmente para isso. Isso é fato, galera. Do mesmo jeito que a gente fala sobre esses aparelhos, a gente fala sobre a tecnologia em si, em geral. De ambas as partes. Entendeu? E, possivelmente, galera, a gente pode ter algum tipo de estabilidade muito gigantesca, apagão em HDs, tá certo? É por isso que eu digo para vocês, fique prevenido. Não compre pendrive mágico, essas coisas agora não. Se vocês pretendem comprar. Porque vocês podem ter uma estabilidade. Olha, quando a operadora vem, é porque vocês não estão acostumados não. Quando a operadora vem, eu vejo que tem muita gente novata aqui. Ela deixou uma vez, a última vez, vocês acham que não era do sistema alternativo? A última vez que ela deixou um apagão. Deixou um... Atualizou todo o sistema dela para realmente derrubar. Foi um apagão tão gigantesco, galera, que todas as marcas se apagou. G-Chari, T-Ghost, que na época não era T-Ghost, era raio coreano. G-Chari, T-Ghost, S-S-Q, N-S-Q, todas ficaram sem canais HDs nenhum. Todas. Só SD, galera. SD. E teve uma época que... Travando. E, às vezes, caía, se apagava, ficava tudo fora, voltava de novo, tudo fora. Então, a gente está avisando a vocês, galera, porque realmente a gente pode sofrer isso novamente. Toda vez. Desde a época que eu tive o Bravíssimo, em 2014, que, se eu não me engano, teve Copa do Mundo também. Ou foi campeonato. A gente sofreu muitas baixas. O que é baixa é ter apagão. Entendeu, galera? E, pelo que eu estou vendo aí, está caindo Atomix, está caindo DualSat. Todos esses aparelhos estão tendo estabilidade, galera. Principalmente, eles estão desligando o IKS. Para quem não sabe, o IKS são mais fáceis de ser rastreável para encontrar o cartão da Block 6. Um dos canais que a gente estava assistindo, eu não estou recordando de cabeça agora, galera, porque quando eu estava sofrendo estabilidade, eu e o Lucas, à noite, estávamos testando canais da Unitv. Porque tem um cliente que tinha comprado com ele e não gostou do produto e devolveu porque ele estava tendo estabilidade. E, claro, o cliente tem toda a razão. E o Lucas queria tirar essa conclusão para ver se era o provedor dele ou se era realmente o aparelho. Eu disse, não, mano, eu estou aqui, eu vou te ajudar, eu vou fazer essa frente para você. E a gente ficou começando a zapiar canais. Vai para o canal tal, está em qual letra? Estou na letra tal. E a gente ficou olhando. E uma dessas canais a gente pegou aqui, galera. Agora, a logo da operadora com o bloco 6, código 6, né? Quando dá esse código 6, galera, 06, geralmente no... Porque eles estavam usando os receptores da Claro, né? Para retransmitir o sinal ali. Ele desarmou a proteção HDCP e ele simplesmente consegue desbloquear ali a imagem e consegue liberar ela transmitindo. Alguns aparelhos são alternativos. Eu falo bem a verdade para vocês aqui, esses aparelhos de streaming. Alguns são alternativos, aparelhos alternativos. E alguns são aparelhos oficiais. Entendeu? De qualquer operadora. E a gente viu ali o código 6. Só que a gente não estava percebendo o que estava acontecendo ainda com os outros demais aparelhos. Foi aí que depois que eu entrei no grupo lá, que a gente tem um grupo dos membros, e a galera tudo relatando. Atomics Off. Aí eu fui no grupo Brasil Sato e Atomics Do Sato e Off KS. 75 fora. Acho que o 63 também ficou. Eu não cheguei a testar porque eu estava focando na UNITV na hora. E eu estava vendo esses relatos, esses relatos, esses relatos. Entendeu? Então assim, eu não sei se realmente as marcas estão preparadas para o que pode vir. Porque é difícil, acredito eu, as marcas saberem o que está acontecendo. Às vezes dizem que vazam informação quando vazam Guaraná. Entendeu? Mas quando vem atualização, galera, às vezes vem para derrubar mesmo o sistema. E sempre foi assim. Sempre tem essa guerra que a gente fala de gato e rato aqui. Que a gente sempre fala essa linguagem há muito tempo. De gato e rato. Entendeu? Gato é operador e rato é os alternativos. Entendeu? Por quê? Porque os operadores não querem pegar eles para derrubar. Então, é gato e rato. Entendeu? Então, galera, o que eu quero dizer para vocês é que não fique surpreso. Não se surpreenda. Não estranhe. Não fique perdendo a cabeça. Voltando, atualização. Que nem um cara ficou ontem. Ah, até Marcelo é testemunha aí. Marcelo que acompanha o nosso canal. Ficou, ah, vou voltar a atualização. Você não presta. A culpa foi de um antenista. Do instalador. A DualSato ficou fora. Mas a culpa foi do instalador. Eu sempre digo que só sobra para os instaladores. É por isso que eu nunca quis trabalhar nesse ramo de ganhar dinheiro instalando esses aparelhos. Poderia ganhar muito dinheiro instalando isso, galera. Nunca quis. Entendeu? Por quê? Porque não compensa. Mas como é que você avisa que o sistema pode cair, etc. A culpa cai sempre para o antenista. Eu sinto muito com vocês, galera. Infelizmente, os usuários não sabem o que é isso e culpa vocês, instaladores. Agora, claro, tem instaladores honestos que falam a verdade. E tem outros que dizem que o sistema vai rodar para sempre de graça. Isso é fato. Né, galera? Isso aí é errado, né? Então, queridos. Eu estou avisando vocês aqui que o meu já está ali com problema já. Conectado normal. Estou com internet aqui. Mas ele está dizendo que eu estou sem rede ali. Está dizendo assim. A conexão falhou. Por favor, verifique sua internet. Como? Isso aí está dando na Unitev constantemente. Galera, o sistema está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Entendeu? Indo e voltando o tempo inteiro. Entendeu? E aqui eu sei que eu estou com internet porque ele está mostrando para mim aqui. Mas ali, não. Está com a mensagem. Eu estou testando ela ali. Olha a mensagem lá na tela. Diagnóstico de rede. Como? Eu estou no cabo, galera. No roteador aqui. Certinho. E está dando esse defeito, né, galera? Então, não se assuste. Não estranhe. Se isso acontecer, a única coisa que vocês têm que ter é paciência. Não discutir com seus antinistas, que eles não têm nada a ver com a instalação, tá? Ele deixou tudo certo. Certo? E aguardar. Porque a gente pode sim, galera. Na Copa do Mundo, sofrer travadeira, apagão, no streaming. Porque agora estão atacando pelo DDoS. Olha, é várias coisas, galera. Várias coisas que a gente não convém contar aqui. Mas a gente pode sofrer apagão de todo jeito. Com o código do capeta. Com o código mágico. Com o pendrive mágico. Com tudo. Se a operadora lançar uma atualização para derrubar, ela vai. E se ela começar com essa técnica mesmo de encontrar um cartão atrás do outro. Que a marca sabe disso. Tanto é que ela fica calada. Ela nunca me desmente. Porque ela sabe que eu estou certo. Se ela começar a encontrar até com o DDoS cartão. Vai ser um cartão atrás do outro perdendo. Vai começar a voltar a era medieval de novo. A galera investir no cartão. Passa dois, três dias. Eles derrubam de novo. E fica aquela briga. Derrubando o cartão e subindo o cartão. Derrubando o cartão e subindo o cartão. E faltando canais HDs. E subindo o cartão. E derrubando o cartão. O tempo todo. Derrubando supostos CPFs. Suspeitos e tal. E derrubando, 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 derrubando. Vai ficar assim essa guerra. Entendeu, galera? E no streaming é atacando o servidor ali. Tá, 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 tá. O servidor travando tudo. Estabilizando. Congelando imagem. Muita gente ao mesmo tempo vai querer assistir futebol. Vai ficar travando tudo. Galera, eu digo a vocês. Porque eu já convivi isso. Eu já convivi. E naquela época a tecnologia não era tão moderna como agora está sendo. Entendeu? Porque do mesmo jeito que a operadora evolui. O sistema alternativo evolui. Mas pelo que eu estou vendo. Às vezes ela não está conseguindo derrubar, viu? Ainda tem essa técnica. Então é por isso que vocês não estranham. Se você estiver apagando na DualSat, na Atomix. Isso, aquilo, outro. Porque faz parte do sistema alternativo. E eles estão virados por causa da época. É a época de Copa do Mundo. É a época exclusiva deles, galera. Ele não quer que realmente transmita o sinal. É sempre. Querendo ou não. São coisas que eles têm razão, né, galera? São aparelhos paralelos que trabalham funcionando a respeito disso. Por mais que eu faça vídeo desse conteúdo aqui, galera. Eu não defendo nem A nem B. Eu só simplesmente sou realista. Eu falo para vocês aqui realmente quem tem direito e quem não tem. Eu mesmo, se eu fosse dono de operadora, não queria ninguém puxando o cangote do meus cartão, né, galera? Com certeza. Nem vocês queriam. Vocês queriam? Claro que não. Como é que vocês digam aqui que quer? Vocês não queriam. Entendeu, galera? Então, não estranhe. Não estranhe. Mas poderá ter futuros apagão aí daqui para junho ou uma estabilidade gigantesca no sistema. Então, fique já preparado para depois vocês não ficarem aperreados, querendo voltar a atualização, subir, voltar a atualização, subir. Não adianta. Não adianta. Se naquela atualização última está ruim, está ruim. Ponto final. Você vai ter que aguardar. Porque a atualização, mesmo sendo anterior, ela continua nos mesmos dados do servidor. Não muda nada. Então, o servidor é o mesmo. Tá certo? Então, lembrando. Tudo que vocês veem funcionando aí depende de um servidor. Se esse servidor dá B.O. nele, problema, instabilidade, você vai ter que aguardar. Beleza? Então, é isso, galera. Vamos ver aí o futuro desses capítulos. Então, estou só alertando para vocês que a gente poderá ter isso. Tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Quem já passou por isso naquelas épocas de Copa sabe muito bem. Pode deixar nos comentários aí, galera. Vocês que já são das antigas. Sabem muito bem que sempre a gente passa por isso. Tamo junto, galera. Forte abraço. Valeu. Tchau.